Pessoas super talentosas encontradas no TikTok A mulher consegue ficar girando... Não, mentira, mano, isso é caô Isso é mentira, velho, eu não tô acreditando, galera Olha que negócio bizarro, velho Mano, ela consegue controlar um olho, olha isso Não, 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 não é possível Galera, a mulher consegue controlar um olho de cada vez Ela consegue girar um olho enquanto gira o outro pro outro lado Ela consegue girar um olho enquanto o outro vai... Meu Deus Misericórdia, senhor E essa menina, o que ela faz? Que isso, ela consegue dar um delay Ela mexe a boca depois que o som sai, velho Mano, a menina é um delay humano Mano, ela, o que que é isso? Eu acho que essa menina tá precisando melhorar a conexão da vida dela Porque, mano, vocês conseguiram entender o que ela tá fazendo? De novo, mano, se liga nisso daqui Ela vai mexer a boca depois que o som sai, olha só Mano, como assim? Eu vou tentar fazer isso É que eu tenho que mexer a boca e depois eu tenho que arrumar algum jeito de fazer o som sair da minha boca Vamos ver se eu consigo, ó Oi Tudo bem com você? Deixa o like no vídeo e se inscreve no meu canal, beleza? Deu certo, velho E agora, o que que essa menina vai fazer? Não, não é possível que ela... Não, 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 galera Do céu A menina vai passar debaixo dessa barra aqui Eu não tô acreditando nisso, mano Porque olha a altura da barra, galera Basicamente é na altura de uma garrafa de Coca-Cola Olha isso Não Não, mano Não, não Não, eu não tô vendo isso Como assim? Essas são as pessoas mais talentosas do TikTok e do mundo inteiro, velho Como é que a menina não consegue fazer isso, velho? Ela passou por baixo Caraca Eu não tô acreditando nisso Olha a flexibilidade que essa pessoa precisa pra conseguir fazer isso Olha a perna dela abre de um... Meu Deus do céu Se eu faço isso eu morro instantaneamente Na mesma hora eu faleço ali no local Bom, já esse cara aqui tem um talento tanto quanto estranho Ele consegue mexer o gogó dele Mano, como que essas pessoas tem controle sobre essas partes do corpo humano? Eu não consigo nem abrir modelo assim, ó Nem isso eu consigo fazer Eu não consigo dobrar a língua Enfim, eu não consigo fazer nada Como que esse cara consegue mexer o gogó dele? Pelo amor de Deus, velho Me fala... Não dá pra entender Falando nisso Você que tá me assistindo Você consegue fazer esse negócio aqui? Olha só Sabe esse sinal aqui assim, ó Você consegue fazer isso? Porque eu não consigo Vocês percebem que o meu dedo, ó Ou ele fica assim Ou ele fica assim Mas ele não consegue ficar desse jeito aqui Tenta fazer isso Se você conseguir Fala aqui pra mim nos comentários Se você consegue fazer isso ou não Porque se você conseguir Você também é uma pessoa talentosa E agora? Que que essa... Que isso? Mano, ela é profissional do patins também Olha só Ela anda de trás pra frente E agora? Qual o talento dessa menina? Ela tirou o piercing dela E ela tá... Não, 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 não O talento dela é tirar o piercing Aí fica o buraco do piercing aqui E ela colocou o macarrão Ela consegue sugar o macarrão Pelo buraco do piercing Meu pai amado Não deixa de ser um talento incomum Porém, é um talento, né? Olha só Ela coloca o macarrãozinho no buraco do piercing E... Ela chupa o macarrão pelo buraco do piercing, velho Que isso? Mano, o cara consegue bater ali Que isso, mano? Eu não consigo nem ter... Nossa, será que dá pra colocar uma latinha ali no meio e amassar? Eu acho que dá pra colocar uma latinha ali e amassar Mano, olha a força que ele tem Que bizarro, mano Ele consegue deslocar o osso dele aqui E fica batendo um no outro Essa moça aqui Ela é sensacional Eu não sei se vocês perceberam Mas esta bolsa que ela está usando aqui Na verdade é feita com o próprio cabelo dela Olha que negócio louco, mano Muito maneiro E calma que não é só a bolsa, não Além de fazer uma bolsa Ela faz uma lâmpada Mano, ela transformou o cabelo dela numa lâmpada Que negócio incrível E fica muito perfeito Muito incrível, velho Nossa, mano Ela transformou o cabelo dela no biquíni agora Meu Deus Isso é talento Não, palmas Palmas, palmas Não, mereceu Mereceu palmas Porque, mano Quem um dia pensou em fazer isso? Eu duvido que alguém tenha pensado nisso Além dessa bolsa aqui E ela moldou bem demais O biquíni ficou perfeito, olha só Que isso? Eu estou desacreditado Não, não, não Agora ela transformou o cabelo dela num bebê E numa mamadeira Mano, essa mulher é incrível demais Deu um Oscar pra ela E agora, esse cara A habilidade dele é comer um Big Mac de uma vez só Pra quê? Meu Deus do céu Pra quê que uma pessoa faz uma coisa dessa com ela mesma? O negócio do hambúrguer é você o quê? Saborear Você tem que saborear Hum, aquela uma mordida de cada vez Para sentir todos os aromas e tudo mais E o cara pega e enfia tudo de uma vez na boca Só não vai cofar, meu filho Engole e engole Bota na boca e engole Agora você vai ter que engolir tudo E o pedacinho, pedacinho Comeu Agora essa menina, ela consegue Que isso? O braço dela está de um jeito E ela Nossa Vocês viram o ombro dela? O ombro dela vem daqui Ele passa aqui, ele passa aqui e volta Meu Deus Isso é outro talento Isso aí é talento de verdade Eu não sei se isso pode ser considerado um talento Mas é o talento O talento desse cara é saber imitar um cachorro É, é isso Minha mão esquerda Se eu tentar escrever o meu nome com ela Não sai nada Porque essa mão aqui pode esquecer que ela existe Só a direita que funciona Mas esse cara aqui é impressionante Imagina a concentração A coordenação que ele precisa ter para conseguir fazer isso aqui Bom, agora o talento que nós vamos ver aqui É parecido com aquele cara que imita um cachorro Porque o talento desse cidadão é basicamente saber como manusear uma salsicha É, é isso que ele faz Mas olha só que o cara é profissional Ele é o melhor do melhor do mundo em rodar salsichas entre os dedos Mano E ele come no final a salsicha É importante ressaltar isso Eu achei injusto até colocar em câmera lenta Porque mano, olha a habilidade que ele tem Ele pega a salsicha que vai, que volta, que gira, que passa por baixo, que passa por cima Que vira pra lá, que volta pra cá Que isso mano Parabéns Eu confesso que no começo eu julguei a sua habilidade de manusear as salsichas Porém no final eu me surpreendi Parabéns, você realmente é muito talentoso Esta mulher disse que consegue falar com a boca fechada Vamos ver então aqui né Meu Deus, pior que ela consegue falar com a boca fechada mesmo Mano, e o mais engraçado é que eu consigo entender o que ela tá falando com a boca fechada Será que eu consigo falar com a boca fechada? Eu vou tentar falar com a boca fechada Eu vou tentar falar alguma coisa aqui, se vocês conseguirem entender o que eu tô falando Escreve nos comentários o que foi que eu falei, beleza? E aí, deu certo? Essa menina consegue fazer todas as horas do relógio com a perna Olha isso Ela vai chegar no zero? Não é possível Não é possível que ela vai Meu Deus, ela conseguiu trazer a perna dela do 10 até o zero Meus amigos, o que que é isso? Nós vimos aqui vários talentos encontrados no TikTok Se você gostou desse vídeo e quer mais como esse Deixa o joinha aqui no vídeo pra me ajudar E se inscreve no canal Até mais